Prontos para a aventura na Ilha dos Gigantes? Mas antes vamos chamar o Mateus para o Back Review do capítulo 115 e... Pode entrar, Mateus! Corre aí para pegar o Back Review que a gente já está começando um novo arco! Leon Garden! Porra! Foda demais, gente! Acabou o Whiskey Pink! Que arco o Whiskey Pink! É muito bom aquele arco! Foi uma delícia! Uma delicinha! Fazer Back Review para vocês! Galera, uma curiosidade antes de começar! Muita gente disse para mim que no Back Review do capítulo 114 estava faltando uma página! Mas na verdade, essa é a primeira página do capítulo 115! Tem até aqui no volume de One Piece! Separei para mostrar para vocês o volume original! Vocês podem ver aqui do ladinho o que o Oda coloca! Capítulo 115, velho! Então, não sei por que o Oda fez isso! Ele começa o capítulo não pela capa, mas já pelo diálogo! E é um diálogo direto do capítulo anterior! Parece mesmo que é uma continuação! Os 114 e os 115 são bem uma simbiose assim! Antes de começar o review propriamente dito, peço para vocês entrarem na descrição! Ou nos links acima, caso estiverem vendo pelo site! Para conferir em outros trabalhitos meus, como o Labassura, o meu quadrinho que você pode ler online e de graça! Também a MetaSonicos, The WolfStorm, meus projetos musicais! E o Patreon, a Vaquinha, a assinatura, as plataformas de contribuição do Uau Blue! Seja consciente, ajude o Uau Blue a crescer e de quebra entrar no QG! Olha aí que rima legal! E também o site do Uau Blue, onde tudo acontece! Esse vídeo e todos os outros chegam primeiro lá, então viva o site! E tem muito mais coisa lá acontecendo! Tem review de Nanatsu no Taizai, Shogoku é criando Soma! Toque o gol! É, caralho! Mas vamos lá para esse back review gostosinho! E aí tá lá o Sanji! Entendi! A galera explicou a situação pra ele e o Sop que estavam desacordados e o Ushikipik, né? Entendi! Bem, isso é bem ruim, mas significa que eu tenho uma responsabilidade e eu cumprir! Não se preocupe! Agora que o Cavaleiro despertou, eu te protegerei o tempo todo! Foda! E o Sop, caramba! Que bom que eu tava dormindo! Foda! O bicho que eu tava dando pra ele! Não, Missão, você não tá com ciúme, né? Ela não esquenta comigo! Foda, velho! E aí o Sop, ei! Pode deixar que eu dou cobertura! O mundo inteiro deve estar pensando em como é o outro lado da minha cabeça nesse posto! É bicho imbecil do caralho, sabe? O mundo inteiro, caralho! Com a minha cabeça desse cara! É muito imbecil! E aí, Ruf, eu queria que nevasse aí... Não vai nevar? Claro que vai! Você tava dormindo, então nem viu! Pessoal, acha que vai nevar de novo aí? Capítulo 115! Aventura em Little Garden! E aí, Diário das Aventuras de Cobb e Harrowmap, volume 27! Treino especial durante a hora do sono! Os caras não param de treinar, velho! Muito legal esse esforço deles! E aí, a Bibi, né? Bem, não é que não vai nevar, mas aquele primeiro trecho do oceano é especial! Os sete campos magnéticos que se estendem da montanha reversa bagunçam tudo! Mas não fiquem tão calmos ainda! Pode ser raro encontrar trechos tão violentos como aquele primeiro! Mas lembre-se que esse é o oceano mais difícil de se atravessar! A regra sagrada aqui é... Não subestime o oceano! E aí, Sanji... Ei, idiotas! Querem provar meu drink especial? Claro! E o Zoro levanta a perna pra dizer que sim, velho! Caru! É foda! E Bibi! Dá pra acreditar? Eles não ligam pra nada, hein? Não me daí! Eles sabem o que fazer quando o tempo fica estranho! Ninguém aqui quer morrer! Toma o seu! Bem, acho que sim, mas eles parecem apenas despreocupados! E aí, velho Sanji... Ah, veja como ele bebe! Gostou, né? Vamos lá! Bebe tudo! Ué! E o Swap, pode fazer uma vara de pescar? Ei, pescar! Boa ideia! Beleza! Vou fazer uma bem artística! E então, a gente... Quando você está nesse navio, suas preocupações evaporam simplesmente! E aí, Bibi? É, isso parece mesmo relaxar! E aí, Sanji? Olha lá! Veja um golfinho! Uau! É lindo! E é um golfinho todo gracioso! É gigante pra caralho, velho! Ei, pra não dizer gigante! Vamos sair daqui! Sim, senhor, capitão! E lá vai todo mundo trabalhando! E... Chegam à ilha! Isso aí! Essa é a ilha depois da ilha Cactus! Logo em frente! Lá está ela! A segunda ilha da Grand Line! Eita, pô! Temos que ter cuidado! Estou preocupado com o que eu me isolsando e disso! Ela disse alguma coisa sobre monstros? Não sei! Bem, precisamos de mais comida! Não recuperamos nada do estoque da última ilha! É, de qualquer forma, olhem bem pra esse lugar! Parece que nunca foi explorado! A selva cresce livre aqui! Esse lugar não parece tão agradável como o que o homem sugere! Então essa, Little Garden! O que diabos tem de pequenino aqui? E aí? Olhem pra isso! Eu nunca vi essa espécie de plantas nos meus livros! E aí, velho! Aí não... Velho, ela! O que que foi isso, Sanji? Ah, na missão! Eu não vou ser tão bonitinha, assustada! Isso tá tudo bem! Era só um pássaro velho! Essa é apenas uma floresta velha! Não é assim tão assustadora! E aí, Luffy? Um lagarto voador? Pensam! E aí, velho! UUUU! Porra! E aí, por acaso, esse tipo de som... Você escuta uma floresta normal! Isso parece muito corumpção de uma casa, velho! E aí, velho! Mesmo vê um tigre morrendo! Mesmo só chega na ilha com essas coisas, velho! E aí, isso não é normal! Não é uma floresta normal! Como o tigre, o rei da floresta pode cair sobre seu próprio sangue! E vocês são rossos e nós vamos descer no navio nessa ilha! É foda, velho! Eu só apito, não é! Vamos lá! É muito bom! E aí, vamos apenas ficar no navio e esperar pacientemente enquanto a log registra a ilha! E então sairemos desse lugar imediatamente! Temos que chegar nela basta o mais rápido possível, é claro! Sanji! Lanche pirata! Ah, lanche pirata? Sim, o lanche pirata! Sinto cheiro de aventura! Espera aí! Pra onde você pensa que vai numa aventura? Quer vir? Olha só isso, Nerov, velho! E aí, Nami! Não tem como pará-lo! Ele tá muito animado! E aí, cadê meu lanche pirata, Sanji? E aí, tá bom, tá bom, aguenta aí! E aí, passe com você? Claro que pode vir! Meu amor, eu tô muito empolgado, velho! Não me diga que você vai também! E, Bibi! Sim, eu apenas ficar aqui sentado, eu vou acabar ficando deprimida! O detalhe deve ter um pouco enquanto a log registra a ilha! E tá tudo bem! O Karu vem comigo, ele... Ah! Tem medo da porra, velho! E aí, Nami! Ele ficou tão surpreso que ele nem consegue falar! E aí, Sanji! Farei um lanche pirata do amor pra você, Bibi-chan! Pode fazer um drink pro Karu também? E aí, pronto! Vamos lá! Voltaremos em breve! Que foda, velho! Esse aí, Nerovindo lá com Karu e Bibi! Ah, me zoei desse daí! É corajosa! Esperava o quê? De alguém que se infiltrou numa organização criminosa! Bem, já que temos algum tempo pra matar... Eu vou caminhar um pouco! Caminhar? Ei, Zora! Espera aí! Hum! E aí? Nossa comida tá se esgotando! Se vir algum animal que pareça comestível, mate e traga pra cá! Beleza, pode deixar! Vou pegar um tão grande que você nunca conseguiria pegar! Espera aí! O que é? Acha que eu não ouvi? Quer dizer que você acha que pode caçar um animal maior do que eu poderia? É óbvio! Um duelo de caça, então! E aí, Nami, velho! Por que você tem que ser assim? Qual o problema deles? Entendeu o desafio? Uma competição pra ver quem consegue mais quilos de comida! Ah, quer dizer, toneladas, né? Beleza, entendi! Eu sei como você se sente! Não chore, eu tô no seu lado! Muito bom, velho! E aí? Só os dois alhando pro outro, não me sobe sozinho no navio! Eu não me sinto seguro com você aqui, Nami! Eu ia dizer a mesma coisa! Muito bom! E aí, velho! Espera aí! O que foi? Eu tô me lembrando de alguma coisa que eu li nos livros! Acho que eu ouvi falar dessa... Do que? Little Garden! E aí, velho! O Ruf lá, né? Com o Bibi! Ei, vê só! Um caracol parecido com a Lula! Um caracolula! Não, isso parece com a Monita! É um caracolula! E aí? Não é esse, nem é esse! E aí? Ah! Ah! Qual era? Eu não acredito que eu esqueci! Tenho certeza que eu tava lendo ele! E aí, velho! Volta pra Ruf de novo, ele... Por que tem um sequinho caminhando aqui na ilha, velho? Um dinossauro! É um dinossauro! Caralho, velho! Como assim? E ela? Então isso deve ser uma das ilhas perdidas! Hum? Ela continua na era dos dinossauros! Por causa da dificuldade em navegar na Grand Line, mais do que intermitente, cada ilha criou uma cultura única! Então, enquanto algumas culturas avançam no seu modo de vida, outras ficam presas no tempo por milhares e milhares de anos! Tudo é possível com o caótico, o tempo da Grand Line! Então, como você pode ver, essa ilha continua na era dos dinossauros! É como se nós tivéssemos viajado no tempo! E aí? Desça já daí! Meu irmão, o que tá escalando o dinossauro, velho! Legal! E aí, o Sof? O que foi que eu choro livre? Estamos em perigo! Essa ilha é a maior sombra de um gigante, velho! Ah! Meu irmão! Só nome gritando e o narrador! Para as pessoas que vivem aqui, a ilha não passa de um pequeno jardim! Little Garden! Assim, eu decidi chamar esse lugar de Little Garden! Ilha dos Gigantes! Explorador Luiz Arnault! E acaba o capítulo! Caralho, que foda! Tem dinossauro e tem gigante na ilha! Você fica muito louco por isso! E a trama de Little Garden é muito boa, velho! Ela é tão dinâmica quanto o Isquipique! Eu espero que vocês me acompanhem mais esse arco, galera! Na saga Baroque Works! Eita porra! Espero que vocês tenham gostado do review também! E vocês conferem no botão de informações aqui no canto superior direito do vídeo! Todas as novidades que pintaram no canal e até a próxima!